Não tem crise não. Boa tarde a todos, senhores vereadores, senhoras vereadoras, servidores aqui do Poder Legislativo Municipal, os internautas que nos acompanham aí pela... tanto pelo site da Câmara, quanto pelas redes sociais também, na nossa transmissão ao vivo. Hoje nós temos dois vereadores que participarão de forma remota, que é a vereadora Thaís, o vereador Rubinho, que a gente já fez o teste de som, está tudo ok, então boa tarde para vocês também. Nós estamos iniciando a 14ª sessão ordinária do ano de 2021, e para iniciar a sessão eu convido o vereador Eduardo Ramos para que faça a leitura da palavra de vida. Boa tarde a todos, senhor presidente, público que nos assiste online, Thaís, Rubinho, boa tarde. Boa tarde aos servidores da casa. O texto que eu vou ler hoje está em 1 Coríntios, card escrito por Paulo, no capítulo 13. É um título simples, mas é um título de muita expressão, que diz o amor. Diz assim no versículo 1. Ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como o sino que ressoa, ou como o prato que retine. Ainda que eu tenha o dom da profecia, e saiba todos os mistérios e todo o conhecimento, e tenha fé capaz de mover montanhas, se não tiver o amor, nada seria. Ainda que eu dê aos pobres tudo o que possuo, e entregue o meu corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso me valerá. O amor é paciente, o amor é bondoso, não inveja, não se vangloria, não se orgulha, não maltrata, não procura seus interesses, não se ira facilmente, não guarda rancor. O amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor nunca perece, mas as profecias desaparecerão, as línguas cessarão, o conhecimento passará, pois em parte conhecemos e em parte profetizamos. Quando, porém, vier o que é perfeito, o que é imperfeito desaparecerá. Quando eu era menino, falava como menino, pensava como menino e raciocinava como menino. Quando me tornei homem, deixei para trás as coisas de menino. Agora, pois, vemos apenas um reflexo obscuro, como um espelho, mas então veremos face a face. Agora conheço em parte, então conhecerei plenamente, da mesma forma como sou plenamente conhecido. Assim permanecem agora estes três, a fé, a esperança e o amor. O maior deles, porém, é o amor. Essa é a palavra de vida. Obrigado, vereador Eduardo. Convido agora o nosso primeiro secretário, o doutor Romano, para que faça a chamada dos vereadores presentes. Antônio José Quesada Neto. Presente. Eduardo Nascimento Ramos. Presente. Fernando dos Santos Gomes. Presente. Gabriel Navega. Presente. Henrique Torres. Presente. Lúcia Helena Libânio. Presente. Moraci Bálico. Presente. Paulo Sérgio Rodrigues. Presente. Pedro Ernesto Merle Jean Tomás. Presente. Rafael Castro Cossian. Presente. Romano Cassoli. Presente. Rubens Lobato Pinheiro Neto. Presente. Thaís da Silva Nogueira. Presente. Obrigado, doutor Romano. Nesse momento, eu estou suspendendo a nossa sessão ordinária, tendo em vista o aniversário de fundação de São José do Rio Pardo, ocorrido agora no dia 4 de abril, e nós faremos uma homenagem a essa data de fundação do município. Então, eu suspendo a sessão ordinária e convido a nossa chefe de gabinete parlamentar, a Natália Tiesi Manetta, para que conduza essa singela homenagem. Boa tarde, senhor presidente, nobres vereadores, vereadora Thaís, vereador Rubinho, que estão em remoto hoje aí, servidores aqui presentes, e internautas que nos acompanham pelas redes sociais. Como parte da programação de aniversário da cidade, a Câmara Municipal comemora a data de fundação do município, 4 de abril de 1865, concedendo o diploma de mérito comunitário às pessoas e instituições que são destaque na comunidade. Porém, devido à decretação de fase emergencial e ao cumprimento dos protocolos de prevenção à Covid-19, essa casa optou por não conceder os diplomas de mérito comunitário neste ano. Embora entristecida pela não realização da solenidade, sendo uma das mais bonitas e emocionantes que essa casa promove, a Câmara não poderia deixar de lembrar a importante data de fundação de São José do Rio Pardo, mesmo que de forma singela. Neste momento, convidamos o presidente da Câmara, vereador professor Rafael Cossian, para fazer o uso da palavra. Novamente, boa tarde a todos, vereadores, vereadoras, servidores e o público que nos acompanha. Nós nos reunimos aqui, mesmo que à distância, para comemorar os 156 anos de fundação da nossa querida São José do Rio Pardo. A Câmara Municipal tem a honra de cumprimentar a cada um dos mais de 55 mil rio-pardenses e também, em especial, dentre elas, o nosso prefeito municipal, o senhor Márcio Calegares Anetti, e a nossa vice-prefeita, Algemira Pinheiro de Souza. Essa Casa de Lei se orgulha pela manutenção da memória do nosso município, contribuindo não apenas pela sua própria história, mas por meio de suas ações, junto a toda a comunidade rio-pardense. Nesse sentido, é muito importante destacar, em especial nesse ano de 2021, a união desta Casa com os demais poderes, executivo e judiciário, a nível municipal, com o único objetivo de defender os reais interesses da sociedade rio-pardense. Que esse trabalho conjunto perdure, juntamente com a nossa comunidade, para que São José do Rio Pardo retome seu pleno desenvolvimento e seja vista e lembrada como um dos mais importantes municípios da região. Eu aproveito também para destacar o trabalho de cada um dos nossos vereadores e vereadoras, que estão aí, com todo respeito, espalhados pelos quatro cantos da cidade, dialogando com os diferentes setores, da educação, da saúde, da segurança, do turismo, da geração de emprego, dentre outros, sempre tentando representar, da melhor maneira possível, cada um dos rio-pardenses. Eu tenho certeza que essa Casa, nesta legislatura de quatro anos, não faltará, em nenhum momento, a sua representatividade que o povo rio-pardense conferiu a cada um de nós. Nesse ano, embora sem a solenidade de entrega dos diplomas de mérito comunitário, em virtude da pandemia e da fase bastante severa da pandemia que nós atravessamos, essa Casa se faz presente em mais um ano de fundação. E como eu adiantei na semana passada para todos vocês, nós iniciamos um trabalho a partir do nosso site do resgate da memória da Câmara Municipal e, consequentemente, também da comunidade de São José do Rio Parque. Então, a partir de agora, nós, a cada semana, a cada mês, a gente vai resgatando algumas das imagens de eventos marcantes e importantes que aconteceram nessa Casa, de homenagens a rio-pardenses ilustres, de posse de vereadores e prefeitos que tiveram à frente da nossa cidade, tudo isso vai sendo resgatado e colocado no nosso site à disposição da nossa população. Para terminar, eu cumprimento aqui, de uma forma bastante especial e carinhosa, a vereadora Lúcia Libânio, que é uma vereadora que já está aí no seu quinto mandato e já foi presidente desta Casa, já esteve à frente do Poder Legislativo, então eu faço um cumprimento especial, e também ao Paulão, que é o nosso, como eu costumo dizer, o nosso vereador decano, acho que é o sexto mandato, também já esteve à frente da presidência dessa Casa, também já ocupou o cargo de vice-prefeito municipal, então ambos, em nome do Paulão e em nome da Lúcia, eu gostaria de dar um abraço em cada um dos rio-pardenses nesse aniversário de fundação da nossa cidade. Muito obrigado. E eu peço agora que o cerimonial continue com a homenagem preparada. São José do Rio Pardo foi fundado em 4 de abril de 1865, conforme ata de fundação, transcrita do livro de reuniões dos fundadores da Capela de São José do Rio Pardo, encontrado na fazenda Tubaca pelo proprietário Eduardo Dias Rochonopre. Alguns fazendeiros, em 1865, traçaram planos para edificar uma capela, primeira etapa para a criação da futura freguesia. A capela para a população, além de representar a assistência religiosa ao lugarejo, era a esperança de autonomia política, que adveria com a freguesia. Conforme documentos públicos desta casa, a Câmara Municipal foi instalada em sessão especial em 8 de maio de 1886, sendo seu primeiro presidente o tenente-coronel Antônio Marçal Nogueira de Barros, um dos pioneiros na fundação do município, sendo referenciado como fundador da cidade. Por ter São José como padroeiro, a cidade comemora por tradição seu aniversário no dia 19 de março. A Câmara Municipal comemora o 4 de abril de 1865, com solenidade, em sessão próxima da data. No encerramento desta homenagem pela data de fundação do município, agradecemos aos aqui presentes que acompanharam, bem como aos internautas que a prestigiaram, vereador Rubinho e vereadora Thais, remotamente, e para encerrá-la, será entoado o hino de São José do Rio Parto. Ok, eu peço para todos de pé que entoem o nosso hino. as páginas e mortais da história a reluzir ao ouro sobre o azul percorrendo brilhante trajetória o rio para avançar pelo rumo escuro da sociedade em querer e festa lutou a terra e a vida a ser quando a ventra menciona o ser esclarece o seu progresso o seu engrandecer com sons fabriais e o mar amazônia o rio também se esclarece o vestido peito de amor e sonho de ternura para louvar o terra o teu destino nós te saudamos olhinhas e graças vejamos o meu equilíbrio e acompanhá-lo e falem glória e felicidade em relação dos hermos e o mar lembranças pretas com que anaclureza e que ele é louco entre Deus e cor a ressalta o orgulho e deseja o exigimento e o verso para os retornos é claro o verso que traduz e amor os rio padeis e se descem com as glórias a perna magra que mudando a dor que merecia o rei a vitória com o sol para a na nação nos com as glórias Música Agradeço a Natália pela condução dessa homenagem. E aí nós estamos agora então retornando à 14ª sessão ordinária e eu convido o nosso primeiro secretário, Dr. Romano Cassoli, para que faça leitura da matéria constante do expediente. Ofício número 149 de 2021, referência retirada de projeto de lei, venho pelo presente cumprimentá-la e na oportunidade solicitar a retirada do projeto de lei número 057 de 12 de março de 2021, que dispõe sobre a alteração de lei 4.895, de 9 de agosto de 2017, que cria o Conselho Municipal do Idoso em São José do Rio Pardo, na forma que especifica e dá outras providências, tendo em vista a necessidade de adequação do projeto de lei, que ensejará o encaminhamento de nova propositura. Ofício 149 de 2021 do Poder Executivo, ciente, arquive-se. Projeto de lei número 66 do Poder Executivo Municipal, de 31 de março de 2021, que dispõe sobre a alteração da lei número 4.895, de 9 de agosto de 2017, que cria o Conselho Municipal do Idoso em São José do Rio Pardo e dá outras providências. Projeto de lei número 66 do Poder Executivo Municipal, vai às comissões de Justiça e Redação, Finanças e Orçamento, Obras, Serviços Públicos, Atividades Privadas e Ecologia, e também à Comissão de Educação, Cultura, Saúde e Assistência Social. Projeto de lei número 67, de 31 de março de 2021, do Poder Executivo Municipal, que dispõe sobre a abertura de crédito adicional especial no orçamento do programa do município, com o objetivo de criar ficha de sentenças judiciais para correto registro da despesa pelo Departamento de Esportes e Cultura, DEC. Projeto de lei número 67 do Poder Executivo Municipal, vai às comissões de Justiça e Redação, Finanças e Orçamento. Projeto de lei número 68, do Poder Executivo Municipal, de 31 de março de 2021, dispõe sobre a abertura de crédito adicional especial no orçamento do programa do município, por superávit financeiro referente aos recursos recebidos no governo federal, no exercício de 2020, com a finalidade de contratação de farmacêuticos, pagamento de incentivos e agentes de saúde zoonose e manutenção dos serviços das unidades ESFs. Projeto de lei número 68, do Poder Executivo Municipal, vai às comissões de Justiça e Redação, Finanças e Orçamento. Emenda aditiva número 2 ao projeto de lei número 4, de 9 de março de 2021, de autoria do professor Rafael Cossian, altera o projeto de lei número 4, de 9 de março de 2021. A emenda aditiva número 2 ao projeto de lei número 4, aqui do Legislativo, vai às comissões de Justiça e Redação, Finanças e Orçamento, Obras, desculpa, e à Comissão de Educação, Cultura, Saúde e Assistência Social. Não vai à Comissão de Obras. Convido agora nosso primeiro secretário, doutor Romano Cassoli, para que faça a leitura dos requerimentos desta sessão. Requerimento 230, de autoria do vereador Eduardo Ramos, solicita ao DR informações sobre roçamento e limpeza no acostamento da estrada vicinal que liga São José do Rio Pardo à Mococa. Requerimento número 203, que é endereçado ao Departamento de Estradas e Rodagem, está em discussão. Com a palavra, o vereador autor Eduardo Ramos. Boa tarde mais uma vez, Sr. Presidente, a todos os nobres colegas, servidores, público. Sr. Presidente, esse requerimento eu fiz, endereçado ao DR, precisamos ver se é o DR mesmo ou se seria municipal. Mas eu fiz ele porque realmente a vicinal ali está em uma condição bem precária mesmo, não tem acostamento, não tem nada, correndo risco de um animal sair na pista. Como eu já sofri um acidente quatro anos atrás por causa de animal na pista, pedindo aí então o roçamento desse acostamento para melhorar para o munícipe, tanto aqui em Rio Pardo quanto a divisa nossa que é Mococa. Obrigado, Presidente. Obrigado. Requerimento 230 segue em discussão. Em votação, os vereadores que estiverem de acordo permaneçam sentados. Vereadora Thaís, como vota? Favorável. Vereador Rubinho, como vota? Favorável. Requerimento 230 foi aprovado por todos os vereadores. Requerimento 231 de 2021 de autoria do vereador Henrique Torres, solicita ao prefeito municipal informações relativa aos recursos que foram e serão gastos com a pandemia do Covid-19. Requerimento 231 está deferido. Requerimento 232 de 2021 de autoria da vereadora Lúcia Helena Libânio da Cruz, que solicita ao prefeito municipal informações relativa aos veículos de área de saúde. Requerimento 232 está deferido. Requerimento 233 de 2021 de autoria da vereadora Thaís da Silva Nogueira, solicita ao prefeito municipal informações relativas às medidas de proteção básica que o CRAS Cassusse está empreendendo junto às famílias do Profast. Uma parte, uma parte não, posso falar? Pode sim, Thaís, deixa o sol. Então, o requerimento 233, ele está deferido e com a palavra autora do requerimento, vereadora Thaís, do mandato ativista. Esse requerimento, ele visa associar a essa célula social, que é o Profast, alinhar a ela algumas medidas que visam a independência dessas famílias. Uma vez que eu prezo cultura, prezo uma melhoria de empregabilidade, vou capacitando essas pessoas, uma vez que eu vou movimentando a vida dessas pessoas e empreendendo medidas para que eles consigam sair dali, aí sim o Profast é efetivo. É uma morada provisória para que as pessoas consigam se organizar e dali elas consigam viver de forma independente, sem precisar daquele auxílio. Então, esse requerimento, ele é mais nesse sentido, buscar SESC, SENAI e outras entidades que consigam vir para o nosso município para poder atender as pessoas que estão ali no Profast. A gente precisa, a gente sabe que é uma medida temporária, mas a gente precisa medir esforço, não medir esforço para que essas famílias consigam sair dali e ter a sua dignidade em outros lugares também. Obrigado, vereadora Thaís. Então, o requerimento 233 está deferido. Requerimento 234 de 2021, de autoria do vereador Eduardo Ramos, solicita a renovir as informações relativas à metodologia de cálculo para cobrança de pedágio. Requerimento 234 está em discussão. Em votação, os vereadores que estiverem de acordo, permaneçam sentados. Vereadora Thaís, como vota? Favorável. Vereador Rubinho, como vota? Favorável. Requerimento 234 foi aprovado por todos os vereadores. Requerimento 235, de 2021, de autoria do vereador Eduardo Ramos, solicita ao DR informações relativas à existência de previsão para a redução da tarifa cobrada pelo pedágio em Itobi. Requerimento 235 está em discussão. Com a palavra, o vereador autor, o Eduardo Ramos. Sr. Presidente, o 234 e o 235 é mais ou menos referente ao pedágio lá. Nós fomos para Guaí esses dias e, passando por ele, obviamente, se percebe que ele é o mais caro da nossa região. De Vargem, a São João, por exemplo, paga-se R$ 5,40, ou de Vargem Grande, R$ 6,50. E aqui nós pagamos R$ 9,60 nesse trajeto aqui. Então, é um pedágio bastante caro para um trajeto não tão movimentado, talvez. Essa pergunta aí é por que nós pagamos caro assim? Como que eles medem para se fazer a medição da cobrança desse pedágio? Porque realmente acredito que a gente paga bem caro. O pessoal de Itobi que vem trabalhar aqui, todo dia tem que pagar esse pedágio. Obrigado. Obrigado. Requerimento 235 segue em discussão. Em votação, os vereadores que estiverem de acordo permaneçam sentados. Vereadora Thaís, como vota? Favorável. Vereador Rubinho, como vota? Favorável. Requerimento 235 foi aprovado por unanimidade. Requerimento 236 de 2021, autoria do vereador Gabriel Navega, solicita informação à CPFL quanto ao corte de energia elétrica a famílias rio-pardenses. Requerimento 236 está em discussão. Em votação, os vereadores que estiverem de acordo permaneçam sentados. Vereadora Thaís, como vota? Vereadora Thaís, está nos ouvindo? Agora sim, favorável. Obrigado, Thaís. Vereador Rubinho, como vota? Favorável. Então, o requerimento 236 também foi aprovado por unanimidade. Requerimento 237 de 2021, de autoria do vereador Paulo Sérgio Rodrigues, requer ao prefeito municipal, senhor Márcio Caligari Zanetti, informações sobre destinação de verba para a FEUC. Requerimento 237 está deferido com a palavra o autor do requerimento, vereador Paulão. Senhor presidente, senhores vereadores, senhoras vereadoras Lúcia Libânio aqui, Thaís remotamente, vereador Rubinho, funcionários dessa casa, internautas. Esse requerimento, senhor presidente, se dá, primeiro a gente vai perguntar se procede referida a informação e depois, dependendo da resposta, faremos uma sugestão. Há uma conversação, pelo menos que nós acompanhamos há algum tempo, de que a FEUC utilizaria uma verba de 250 mil reais, que, aliás, foi até o ex-deputado Silvio Toschi que conseguiu, para concluir o ginásio de esportes do Botafogo, que é um bem municipal. O campo do Botafogo é em concessão, mas a área é municipal, é da prefeitura. E que seria, depois de concluída, o ginásio usado em parceria com a própria FEUC, que faria as suas atividades esportivas, recreativas lá, mas também beneficiaria toda a comunidade do Botafogo, que aguarda anos, aliás, tem investimentos do próprio deputado Silvio Toschi, e fazia muito tempo ali também para a construção, no início da construção do prédio. Então, a comunidade da região do Botafogo, toda aquela mediação ali, São Roque, Vila Pereira, Jardim Margarida e mediações, aguardam para atividades esportivas e também recreativas. E surgiu um comentário de que, talvez, pois vocês estão nos perguntando, que a prefeitura optaria, estaria a própria FEUC, utilizaria na construção de uma quadra, descoberta, e nem o custo de educação física a FEUC tem montado no momento. Então, isso, para mim, não apareceu muito atrativo, como vereador. Então, questiono inicialmente, para depois, dependendo da resposta, fazer uma indicação para que mantenha o projeto original, que, no nosso ver, é mais importante. Obrigado. O vereador Pedro tem a palavra. Boa tarde a todos. Boa tarde, Paulão. Boa tarde, colegas, pessoal de casa. Trazemos esclarecimento a respeito disso também. Até, por coincidência, ontem mesmo foi uma apresentação do projeto da quadra da FEUC, o pessoal de engenharia da prefeitura apresentou. O que acontece? A emenda, até do deputado Silvio Torres, de 250 mil, ela veio destinada à quadra da... Ela é bem clara. Eu trouxe até uma planilha aqui da Caixa, inclusive, que ela fala em construção de uma quadra poliesportiva, e vincula à FEUC. Então, assim, para a gente cumprir a emenda, para a gente cumprir o que está no texto da emenda, a gente tem que cumprir, a gente tem que construir uma quadra poliesportiva, e, no caso, para a FEUC. O caso do Botafogo, até meu pai, quanto pessoa física, ajudou, doando muita parte de estrutura, metálica também, na época, e acho que o espaço lá evoluiu bastante, graças a Deus. Mas eu acho que a gente deve pleitear uma emenda para o Botafogo, no caso. Essa daqui, no caso, foi destinada à FEUC. E até, o que acontece que não saiu ainda? Qual que é a situação atual? Isso, assim, isso aqui é o boletim da Caixa, que foi obtido em dezembro, se eu não me engano. A situação atual fala aqui. Permanecemos aguardando os documentos técnicos para retirar da cláusula suspensiva na plataforma, mas o início da análise técnica. Em resumo, faltava à Prefeitura encaminhar à Caixa os projetos da obra. E, talvez, por querer usar o recurso da FEUC em outro local, é que a Prefeitura não tinha encaminhado ainda no ano passado. A verba, acho que ela foi destinada em 2018, por orçamento de 2019, teve o ano de 2020 inteiro para implantar, e acredito que o prefeito anterior só não conseguiu implantar por conta disso. Inclusive, na reunião que tiveram lá na Caixa, e foi aí que mudaram um pouco a destinação, na reunião que tiveram lá na Caixa, eles posicionaram sobre essas verbas e posicionaram, falaram, isso você vai mudar o objeto da emenda, não pode, não tem autorização para isso. Então, por isso, decidiu-se fazer ali. Então, foi desenvolvido, até pelo pessoal da Engenharia da Prefeitura, um projeto para, ao longo de 10 anos, 15 anos, a gente chegar lá, que seria aí de um ginásio poliesportivo para a FEUC, não tão grande quanto o Pertarugão, coisa assim, mas que desse uma estrutura própria à FEUC, na intenção de a gente progredir com a FEUC, em especial no curso de Educação Física. O projeto inicial, que vai usar esses 250 mil, ele vai fazer a quadra, ainda sem cobertura, a quadra e uma iluminação provisória e o alambrado. Futuramente, a gente pleiteia cobrir, futuramente, vamos fazer arquibancada em um U, e uma lateral, a ideia é fechar quase que um blindex na lateral da quadra, que vai ter a visibilidade pela avenida do Jardim Anoporto. É um projeto, assim, muito lindo, pelo que a gente viu, ficamos bem encantados, e, assim, vai dar uma estrutura muito grande para o curso de Educação Física da FEUC. Hoje, realmente, ele está não estabilitado, e a restrição ao curso, hoje, de Educação Física, ela é restrita a algum elevador, a acessibilidade no prédio ali. Isso a gestão atual já está resolvendo, já está licitando para instalar o elevador, vai instalar ainda esse semestre, e, para o segundo semestre, a gente pretende reabrir o curso de Educação Física, que sempre foi um dos carros-chefes da nossa faculdade da FEUC. E, também, um outro ponto, o espaço do Botafogo, da Prefeitura, mas ele é cedido por um prazo, tem um prazo, até achei estranho, até questionei, mas um prazo de 99 anos ao Botafogo. Então, acho que a gente... E a FEUC se tornaria municipal ainda o espaço. O terreno da quadra, ele é municipal, que pretende se implantar, e é na frente do futuro campo da FEUC, lá onde hoje é a Secretaria de Educação. Tá, Jorge, que eu trouxe todas as informações precisas aqui. Obrigado, Pedro, Paulão, doutor Romano, por gentileza. Então, o requerimento 237 está deferido. Requerimento 238, de 2021, autoria do vereador professor Rafael Cocian, solicita ao Executivo Municipal informações sobre notificações e multas realizadas nas barreiras sanitárias. Requerimento 238 está deferido. Requerimento 239, de 2021, de autoria do vereador professor Rafael Cocian, solicita ao Executivo Municipal informações sobre melhorias a serem realizadas na estrada de acesso à Santa Lourdes e região. Requerimento 239 está deferido. Requerimento 240, de autoria do vereador Henrique Torres, solicita ao Executivo Municipal dados mais detalhados dos boletins epidemiológicos para que a população entenda melhor o avanço da doença na cidade. Requerimento 240 está deferido. Com a palavra, o autor, vereador Henrique. Boa tarde a todos, colegas, rio-pardenses, profissionais aqui da casa. Esse requerimento foi... Comecei a acompanhar os requerimentos das outras cidades. Eu percebi que o requerimento de São João da Obbão à Vista é bem completo. Ele tem um sério detalhamento ali, especificamente, a questão da idade das pessoas contaminadas, os óbitos, as internadas, tudo que a pessoa começa a poder entender para onde está indo essa onda. Eu acho que quanto mais detalhe, mais informação, mais as pessoas conseguem entender. Então, fica aí uma sugestão. Eu percebo que existem boletins de várias formas, cada cidade tem o seu. Mas acho que conseguir colocar mais informações, e como eu acredito que essas informações estão disponíveis, acho que a população tem o direito de saber. Acho que é bom entender. Às vezes, a pessoa fica desinformada, achando que são mais os idosos. E a gente percebe, às vezes, o pessoal falando que os mais novos estão indo para o hospital. Então, acho que compensa o pessoal ter a informação real, porque daí evita esse tipo de diz que me disse, de desinformação, e as pessoas até, de uma certa forma, acabam se protegendo mais. É isso. Obrigado, Henrique. Ontem, essa é uma informação, até achei interessante no boletim. Nós tivemos quatro novos óbitos nesse período, e saiu a idade das pessoas que tiveram óbitos. Isso é uma coisa interessante da população saber. A população está tudo. Isso, sim. Se eu não me engano, um de 35, um de 45, um de 46 e um de 58. Todos abaixo de 60. É uma informação que, de fato, é bem relevante. Obrigado, doutor Romano. E eu solicito agora que o nosso terceiro secretário, que hoje está aqui na mesa conosco, o vereador Paulo Sérgio Rodrigues, faça a leitura das indicações. Indicação número 503, de autoria do vereador Eduardo Ramos, sugere à Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente o roçamento e a limpeza do acostamento da estrada rural que demanda a fazenda venerando. Indicação número 504, de autoria do vereador Eduardo Ramos, sugere ao prefeito municipal a implantação do Conselho Municipal do Esporte. Indicação número 505, de autoria do vereador Paulo Sérgio Rodrigues, sugere para a Secretaria Municipal lançar a campanha São José do Pardo contra a Fome. Posso falar sobre isso? Por favor. Vereador Paulão. Senhor presidente, mais uma vez, boa tarde. Senhores vereadores, senhoras vereadoras, internautas. Eu, vários companheiros aqui, acho que fizeram indicações no mesmo sentido, e eu tenho acompanhado uma propaganda do governo do Estado, que, aliás, roda nas rádios e pede, já faz essa campanha, pedindo para a população que for se vacinar levar aí um quilo de alimento para ajudar. Porém, eu acho que se esse processo for feito pela própria municipalidade, pela própria secretaria ou pela própria prefeitura... Já anunciou até a noite. Porém, eu entendo que o apelo vai ser maior. Eu acho que talvez o apelo por parte do governo do Estado não sensibilize tanto, pelo menos eu não tenho visto as pessoas levarem os alimentos. Eu acredito que esse apelo, que, aliás, foi anunciado ontem à noite, eu vi pelo Face isso anunciando, eu tinha apresentado a indicação ontem à tarde, aqui na Câmara, e bom que isso já está em funcionamento, e eu tenho certeza de que várias pessoas me falaram que era para pedir isso aqui, porque querem ajudar, e acredito que esses alimentos arrecadados, gente, vão ser entregues para as muitas pessoas em São José que estão passando fome. Não é muita gente. Nós estamos fazendo uma campanha emergencial para ajudar várias famílias, Paula Lima, Coutume e outras regiões da cidade. A fome está grande. Então, eu acho que a população que vai se vacinar, se levar um quilo cada uma, nada é obrigatório, mas ajudar bastante a prefeitura, ajudar essas famílias que precisam. Deixa eu me dar uma parte, Paula. Pois não, navega. Boa tarde, presidente, boa tarde, vereadores, internautas. A partir do dia 8, acho que a prefeitura lançou ontem, né, essa campanha, né, a partir do dia 8 vai começar a arrecadação de alimento. Lembrando que não é obrigatório, mas quem puder ajudar, igual você falou, as famílias estão muito necessitadas aí, quero parabenizar o Paulo Boldrinho, assistente social Talita também, e as doações, as doações depois que chegar, a Secretaria de Assistente Social vai montar uns kits, uma cesta, não sei como vai ser, e os alimentos serão doados às famílias de vulnerabilidade. Então, a prefeitura aí fazendo, e a população tenho certeza que vai ajudar, porque, igual o senhor falou, a cidade está com fome, e estão pedindo muitas cestas básicas aí. Então, começa a partir do dia 8, não é obrigado, não é obrigatório, mas que a gente puder ajudar aí, tem muita gente passando fome. Obrigado, Paulão. Com certeza, eu acho importante isso, essa questão, e realmente fazer a destinação depois para essas famílias que mais precisam. Vereador Pedro, tem uma parte também? Acrescentando, realmente, é uma campanha que, é uma iniciativa que vários, acho que, chegaram a sugerir, inclusive, também, e é algo muito necessário. Eu tive um dia no ponto de vacinação, acompanhando ali, e você vê o sentimento das pessoas ao vacinar, é um sentimento de tamanha gratidão ao poder público, e ao agente que está vacinando, e tamanha felicidade, e é o momento ideal para a gente. Muitos vão ali, levam um bolo, levam um refrigerante para os agentes, então, é um momento que a gente pode conseguir ali um quilo de alimento, e contribuir muito para quem precisa nesse momento. É importante destacar também que é um projeto que a nossa primeira-dama, a Cris, tem encabeçado, tem tocado ele aí, tem se associado muito, e, em especial, através do fundo municipal, fundo de solidariedade, que ela vem procurando instituir, e é onde a gente pretende concentrar um pouco mais essa questão, tanto do cadastro, do pessoal de doações, tudo, quanto a avaliação de quem vai receber, isso tudo está, lógico, no início, mas a gente pretende avançar, para o fundo tornar um pouco melhor. É, então, até de aproveitar o espaço, para dar um recado, inclusive para a população, que os locais de coleta desses alimentos serão nos postos de vacinação, então, no momento que você for vacinar, você deixa, leva o alimento lá. Você pode levar o alimento, lógico, um quilo de alimento, ou mais, caso queira, e não é obrigatório, então, o essencial é você ir vacinar, se você conseguir contribuir melhor. E, lógico, pedir o apoio, não só de todos nós vereadores, mas da imprensa e também da população, para divulgar essa campanha mais acessamente, para a gente contagiar o maior número de pessoas. Obrigado, Pedro. Tomara que dê certo e, com certeza, a população de São José vai, mais uma vez, ajudar, presidente. E eu fico bem feliz, porque o Paulão fez indicação, acho que o Henrique fez uma indicação também, a Thais, até no grupo de vereadores, já estava capitaneando essa questão de ajudar as famílias, vários vereadores, acho que o Rubinho também se propôs ajudar. O Eduardo também viu a campanha do governo do Estado, estava cobrando, navega também, Fernando já falou diretamente com o Paulo Boldrin, eu falei diretamente com a Thalita, a Lúcia também, então, eu fico feliz que todos os vereadores estão engajados, que entendem, eu estou roubando, já há algumas sessões preocupado com essa questão alimentar, apresentou a sugestão da horta comunitária também, para a partilha de alimentos, então, eu fico bem feliz que essa casa está bastante engajada e tentando encaminhar soluções para esse problema que ele é geral. O Du vai ter uma parte também nessa questão. Sr. Presidente, até na campanha que eu vi, achei um negócio bastante interessante, pensando na vida e também nos animais, falava-se também que quem quisesse doar um quilo de ração para cão e gato, para também poder alimentar os animais, poderia doar também, se puder colocar isso também. É legal, porque também pensamos nos animais, não é que toco? A doação de um quilo de ração para cão e gato. Obrigado. Obrigado, Du. Doutor Romano. Desculpa. É o verdade, a indicação. Paulão, por gentileza, continue. Indicação número 516 do vereador Paulo Sérgio Rodrigues, sugera a Secretaria Municipal de Saúde divulgar diariamente boletins com os números de Covid. Posso falar? Por favor. Sr. Presidente, é uma indicação, o companheiro Henrique acho que fez algo semelhante, o vereador Henrique sugeriu melhorar, detalhar mais o demonstrativo, e o que eu estou pedindo é que, principalmente, neste final de semana, para nós terem uma noção, divulgou o último boletim no dia 31 de março. E o seguinte só foi ontem, dia 5 de abril. Então, ficamos num período muito grande, e as pessoas, várias, inclusive, ligavam na rádio perguntando, porque elas ficam preocupadas, porque a informação do boletim ou tranquiliza a pessoa ou faz com que a pessoa passe a se preocupar mais, e isso não vem ocorrendo. E a gente vê na grande mídia, o UOL, o G1, enfim, as outras cidades, atualizando diariamente as informações. Então, o nosso pleito, e na administração anterior, eu me recordo, quando começou a pandemia, pelo menos uns 4 ou 5 meses, todo dia, inclusive, aos domingos, tinha atualização dos dados. eu acho que a Secretaria de Saúde, com certeza, pode conseguir meios, viabilizando junto com seus funcionários e colaboradores, divulgar diariamente os números para a população se inteirar, se preparar mais dependendo da situação, liberar um pouco mais dependendo da suavidade dos números. Então, é uma questão que eu acho que é meramente administrativa, dá para a Secretaria atender a essa situação. Obrigado, Paulão. Peço que continue a leitura das indicações. Indicação 507, da vereadora Thais da Silva Nogueira, sugere ao prefeito municipal a divulgação aos munícipes para a doação de alimentos ao se vacinar. Indicação 508, da vereadora Thais da Silva Nogueira, sugere ao prefeito o desenvolvimento de programa de realização obrigatória de cursos junto ao Senac, e instituições similares por todas as famílias residentes no Profaste. Indicação do vereador Paulo Sérgio Rodrigues, de número 509, sugere à Secretaria Municipal de Agricultura serviços de melhorias em várias estradas rurais. Indicação 510, do vereador Henrique Torres, sugere ao Executivo Municipal campanha de arrecadação de alimentos durante a vacinação. Indicação 511, do vereador professor Rafael Cossian, sugere ao Executivo Municipal a inclusão de vias de planejamento, de recapiamento ou de operação tapa-buraco. Indicação 512, do vereador professor Rafael Cossian, sugere ao Executivo a realização de limpeza e roçamento nas áreas institucionais do Jardim Margarida. Indicação 513, do vereador professor Rafael Cossian, sugere ao Executivo a realização de notificação de proprietário de limpeza de terreno com mato alto na esquina da rua Joaquim Acan Suerde, no bairro Colina Verde. Indicação 514, do vereador professor Rafael Cossian, sugere ao Executivo a conexão a disponibilização de acesso à internet para alunos da rede municipal de ensino de São José do Rio Pardo. Indicação 515, do vereador professor Rafael Cossian, sugere ao Executivo Municipal a realização de reparos para a melhoria de acesso viário ao município através da rodovia Lupércio Torres. Indicação 516, do vereador professor Rafael Cossian, sugere ao Executivo Municipal a realização de reparos na iluminação da praça no bairro Carlos Cassucci. Indicação 517, do vereador professor Rafael Cossian, sugere ao Executivo Municipal a realização de reparos nos paralepípedos da rua Santa Terezinha. Indicação 518, do vereador professor Rafael Cossian, sugere ao Executivo Municipal a verificação de árvores em risco de queda na rua Conceição, no centro da cidade. Obrigado, vereador Paulão. Eu solicito agora que o senhor faça a leitura do resumo da correspondência recebida por essa casa. Resposta do Executivo Municipal aos seguintes requerimentos, número 180, 186 de 2021, de autoria do vereador Eduardo Ramos, 173, 174, 175 e 176 de 2021, de autoria do vereador Fernando dos Santos Gomes, 178, 207 de 2021, de autoria do vereador Henrique Torres, 162 de 2021, de autoria da vereadora Lúcia Libânio, número 181 de 2021, de autoria do vereador Moraci Bálico, 195 de 2021, de autoria do vereador Paulo Sérgio Rodrigues, número 89, 170, 189, 190 de 2021, de autoria do vereador Rafael Cocian, 183, 185 e 198 de 2021, de autoria do vereador Rubens Pinheiro Lobato. Chamado da ouvidoria número 0047, de requerentes anônimos, informação da Câmara dos Deputados a respeito das transferências de recursos da União Constitucional, Legal e Voluntária aos Municípios, moção de apelo da Câmara de São João da Boa Vista ao projeto de lei número 345 de 2019, moção de apoio da Câmara de Tupã ao projeto de lei número 119 de 2021, ofício número 79 de 2021 do Departamento de Estruturação Regional e Urbana do Ministério do Desenvolvimento Regional ao vereador Paulo Sérgio Rodrigues com cópia aos vereadores Henrique Torres e Rafael Cocian, pedido de dilação de prazo dos requerimentos 184 de 2021 de autoria do vereador Paulo Sérgio Rodrigues e número 165 de 2021 de autoria do vereador Rubens Pinheiro Lobato. Resposta da Diretoria Municipal de Turismo à indicação 443 de 2021 de autoria do vereador Henrique Torres. Obrigado, Paulão. Leitura da correspondência recebida por essa casa. Ciente, arquive-se. Nós iniciaremos a ordem do dia agora com os projetos que estão na pauta para votação. Então, convido o nosso primeiro secretário, doutor Romano, para que faça a leitura da matéria constante da ordem do dia. Projeto de lei número 62 de 26 de março de 2021 do Poder Executivo Municipal que dispõe sobre abertura de crédito adicional suplementar no orçamento programa do município para a reforma do prédio da sede da Prefeitura Municipal visando a adequação às normas de acessibilidade. Projeto de lei número 62 do Poder Executivo Municipal está em primeira discussão. Em votação, os vereadores que estiverem de acordo permaneçam sentados. Vereadora Thaís, como vota? Favorável. Vereador Rubinho Pinheiro, como vota? Favorável. Projeto de lei número 62 do Poder Executivo foi aprovado por unanimidade em primeiro turno. Projeto de lei número 63 de 26 de março de 2021 do Poder Executivo Municipal que dispõe sobre abertura de crédito adicional especial no orçamento programa do município por excesso de arrecadação tendo em vista o valor recebido do Governo Estadual que será utilizado para convênio com a Santa Casa de Misericórdia Hospital São Vicente. Projeto de lei número 63 do Poder Executivo está em discussão. em votação os vereadores que estiverem de acordo permaneçam sentados. Vereadora Thaís como vota? Favorável. Vereador Rubinho como vota? Favorável. Projeto de lei número 63 do Poder Executivo foi aprovado por unanimidade em primeiro turno. Projeto de lei número 64 de 26 de março de 2021 do Poder Executivo Municipal que dispõe sobre abertura de crédito adicional especial no orçamento programa do município por excesso de arrecadação tendo em vista o valor recebido do Governo Federal conforme portaria número 361 de 1º de março de 2021 para o Centro de Covid-19 Pediatria e PPA Central. Projeto de lei número 64 do Poder Executivo está em primeira discussão. Em votação os vereadores que estiverem de acordo permaneçam sentados. Vereadora Thaís como vota? Favorável. Vereador Rubinho como vota? Favorável. Projeto de lei número 64 do Poder Executivo foi aprovado por unanimidade em primeiro turno. Projeto de lei número 65 de 26 de março de 2021 do Poder Executivo Municipal que dispõe sobre abertura de crédito adicional especial no orçamento programa do município por superávit financeiro vinculado à conta central de regulação ambulatorial e hospitalar para aquisição de material de consumo. Projeto de lei número 65 do Poder Executivo Municipal está em primeira discussão em votação os vereadores que estiverem de acordo permaneçam sentados. Vereadora Thaís como vota? Favorável. Vereador Rubinho Pinheiro como vota? Favorável. Projeto de lei número 65 do Poder Executivo Municipal foi aprovado por unanimidade em primeiro turno. com isso nós encerramos os projetos em votação da ordem do dia e eu vou abrir o expediente livre o navega tem a palavra Pedro Henrique também quero falar Thaís então navega primeiro tá? Boa tarde senhor presidente boa tarde senhor vereador Paulão eu estava procurando a resposta que você estava agora há pouco você falou da é dos boletins e eu recebi aqui ó vamos ver se é isso que você a sua pergunta a vigilância epidemiológica informa a impossibilidade de divulgação do boletim de covid-19 aos finais de semana e feriados se deve a demanda de levantamento detalhado de notificações de todos os serviços de saúde público e privado que são enviados de segunda a sexta sendo condensados os resultados de exames que são liberados pelos laboratórios em dias úteis diante dessas logísticas não é possível informar os dados com segurança Gisele Flauzino coordenadora da vigilância foi o que ela me passou eu tinha lido isto em algum lugar na na facebook da prefeitura eu estava tentando achar por isso que eu não eu não falei aquela hora tá bom bom eu venho falar do kit do kit alimentação o kit alimentação devido a pandemia pelo fechamento do serviço das escolas municipais na última quinta e sexta-feira dado ao ponto facultativo as escolas a da Paris São Judas Zélia Maria Zanetti e as escolas de campo estão realizando as entregas dos kits essas semanas os pais devem entrar em contato com a direção para cada unidade fazer o agendamento da retirada então o kit vai ser entregue até sexta-feira peço que os pais de aluno entrem em contato aí com a diretora por favor vereadora Lúcia tem uma parte navega sim navega hoje nós tivemos uma reunião de manhã e o kit deste mês agora de abril vai sair na semana entre o dia 19 e o dia 26 tá então já antecipando porque houve uma demora da entrega do arroz então foi por isso que atrasou algumas escolas já tinham recebido no finalzinho de março e outras estão recebendo agora nessa primeira semana porque a semana passada teve um feriadão aí então ficou mais difícil de mandar os kits porque tem pais que tem dificuldade de ir buscar então precisam ser um prazo mais longo tá certo e o kit peraí deixa eu só o kit desse mês vai ter uma alteração porque o kit do mês passado ele não foi legumes e nem frutas então foi compensado a produção de carboidrato foi compensado no arroz então foi um pacote de cinco quilos de arroz para cada criança no kit novo agora vai a quantidade correta tá então vai ser para as crianças de mais de três anos dois quilos de arroz que corresponde a dos 20 dias de alimentação escolar a 100 gramas por criança um quilo de feijão um litro de óleo um molho um pacote de macarrão um pacote de bolacha de 400 gramas um pacote de leite em pó olha maçã laranja e batata tá dentro do cardápio estipulado com controle nutricional então esse vai para as crianças acima de três anos deve estar sendo entregue do dia 19 até o dia 26 nessas escolas vai ter uma alteração de datas porque as escolas vão organizar o dia da entrega tá e a montagem do kit vai ser feito na própria escola tá porque essas frutas tem que ficar refrigeradas tá isso pode mudar todo mês porque dependendo das frutas dependendo do processo talvez mude os legumes também as crianças abaixo de três anos é arroz feijão macarrão óleo o leite em pó que em vez de um pacote são dois pacotes tá aquelas crianças abaixo de três anos que necessitam de fórmula infantil receberão duas latas tá a maçã laranja e a batata também irão para essas crianças abaixo de três anos tá então isso ficou definido hoje dentro de uma reunião com os nutricionistas tudo certinho e a logística que do mês passado houve uma demora nessa entrega então hoje foi reformulado tudo essa logística tá muito obrigado é muito bom ter uma vereadora obrigado olha aí o experiente que vai ensinando a gente ô Lúcia não precisa nem sentar eu fui procurar sobre umas emendas impositivas sobre os vereadores da outra gestão da gestão passada né sobre os parquinhos e numa dessas emendas impositivas eu achei sua tem várias é 39.110 reais pelo DEC para fazer os parquinhos isso então eu queria saber tem mais ainda que os meninos estão vendo para mim aqui parece que os parquinhos seriam colocados aqui ó Práximo infantil para instalação Maria Buaro Alto do São Domingos Jardim Onice entre outras aqui tem mais lá embaixo eu vou pegar certinho queria ver isso aí como funciona tem uma demanda de um ano o prefeito tem que fazer como que funciona isso eu cobrei o Eugenor e o Eugenor não soube me falar mas eu cobrei o Márcio e o Márcio diz que dentro até o final do mês agora eles estão muito preocupados pelo PPA agora porque eles tem que mandar para nós até o final agora de abril certo então passando essa fase de controle e inclusão para poder preparar o PPA ele acredita que até maio já esteja liberando as emendas impositivas certo não só pelo DEC tem também parquinhos pela Secretaria de Obras porque tanto uma como a outra podem comprar esses parquinhos e podem colocar parquei todas mas eu estou levantando isso aí isso esses parquinhos que você viu na minha são demandas das populações da população que me pediu a população pede muito isso então tem alguns que a gente concluiu tipo assim tipo lá no Domingos de Silas foi feito quatro brinquedos mas a gente vê que a demanda é maior então agora a gente colocou uma academia pediu uma academia o Maria Boaro eu pedi o parquinho e se não me engano o Rubinho pediu academia então a gente tem o Paulão também a gente concluiu sabe para poder fazer um espaço realmente de lazer isso foi combinado entre os vereadores da gestão passada o único acho que parquinho que diferenciou foi o que o Pedro pôs lá no Cassus que foi um parquinho de madeira porque o restante foi tudo pedido com parquinho de ferro né então mas aí o Márcio me falou que praticamente após maio ele deve estar liberando os recursos das emendas impositivas para que possa ser comprado e colocado muito obrigado navega só uma outra informação que eu acho que é bastante importante nós colocamos na lei de diretriz orçamentária até seguindo o modelo da cidade de São Paulo que trimestralmente as emendas a prefeitura tem que divulgar a relação das emendas que estão sendo executadas certo por coincidência ontem divulgou no diário oficial a relação do primeiro trimestre de janeiro março e aí vocês podem verificar ali basicamente o que foi executado dessa última orçamento foi medicamento né se eu não me engano do vereador Zildão e do vereador Itamar se eu não me engano ou do Paulão alguma coisa assim mas trimestralmente tem que sair esse relatório do objeto da emenda que foi executado o valor vereador-autor tá então nós temos um problema nas emendas 2000 de 2019 para 2020 inclusive com aquele problema das entidades que a gente precisa discutir ainda como é que vai fazer mas essas de 2021 a Lúcia falou que a partir de maio mas tem algumas já executadas tá o Henrique tem uma parte nessa questão dúvida que me levantou agora você falou de medicamento é que tá aí essa iniciativa acho que tem um projeto de lei na Câmara dos Deputados para deixar a iniciativa privada poder comprar vacina e parece que municípios já estão né a casa do consórcio estão podendo comprar vacina eu sei que as emendas desse ano vão só para o ano que vem mas é uma dúvida teria a possibilidade dessas emendas serem usadas já que pode comprar medicamento poderia usar para comprar vacina caso sei lá vai saber o que vai acontecer no próximo ano é uma dúvida surgiu agora a princípio o Jardim pode até comentar melhor porque chegou até um pedido da Secretaria de Saúde para trocar o objeto da emenda a princípio a gente tem essa dificuldade até o caso que o Pedro trouxe é emblemático dentro da questão da quadra uma quadra para a FEUC então ela é muito específica eu até fiz uma moção de apoio baseada para emendas parlamentares do Congresso isso da Assembleia da Assembleia então tem um projeto de lei no Estado de São Paulo tramitando que o deputado que quiser alterar o objeto da sua emenda com a destinação específica para a vacinação ele poderia é aqui não sei é uma coisa muito nova que a gente talvez possa discutir essa questão mas a princípio a regra é não poder trocar o objeto para uma melhor é para o uma melhor Então, seria possível. Eu pergunto porque eu fiz um. Seria possível, então? Dessas impositivas do ano passado para a emenda para a vacina, no princípio não. Entendi. Não, porque surgiu aí, nessas possibilidades de município comprar, e eu tive até uma resposta hoje do secretário, dizendo que não teria recurso para comprar vacina, não tem onde tirar. Então, não sei, seria uma opção. Mas é uma dúvida que surgiu. Mas é uma coisa novíssima também, que, enfim, a gente pode verificar, estudar, discutir. Navega, por favor. Senhor presidente, hoje eu fiquei muito contente de receber duas ligações. Uma do nosso excelentíssimo prefeito, Márcio Zanetti, e um do nosso deputado estadual, Murilo Félix. Mas, creio que há um mês e meio, dois meses, eu fui conversar com ele, pedi uma emenda para cá, e fomos atendidos, senhor presidente. Uma emenda para a área da saúde, custeios da saúde, no valor de R$ 250 mil, destinado a São José do Rio Pardo, pelo deputado Murilo Félix, do Podemos. Quero agradecer ao deputado aí, os esforços do Márcio Zanetti. Então, esses R$ 250 mil, eu fico muito feliz que vai para a saúde, principalmente numa hora dessa, numa pandemia aí. Tá bom? Muito obrigado, senhor vereador, muito obrigado, internauta. Obrigado, Navega, por favor, cumprimente. Fiquei muito contente com isso aí. Cumprimente o deputado Murilo, em nome da Câmara Municipal. Vou levar até aí. Agradecimento. Obrigado. Pedro, na sequência o Henrique, depois a Thaís, são os nomes que eu anotei. Mais alguém que quer se inscrever? Perfeito. Então, Pedro, na sequência o Henrique. Eu vou só, inicialmente, falar, trazer um ponto para todos os colegas. Muitos devem ter sido procurados, e o Navega me procurou bastante sobre isso, sobre o tema dos motoristas por aplicativo. Que já está uma cobrança muito forte, em especial por parte dos taxistas, e por parte deles mesmos que querem regularizar. O prefeito, o Márcio, já sentou com os taxistas, já sentou com os motoristas por aplicativo, e já elaborou um escopo, um anteprojeto de lei. Mas, antes de mandar aqui para a Câmara, ele quer encaminhar esse anteprojeto para a gente, para a gente analisar com calma, fazer as nossas ponderações, se a gente quiser aprimorar em alguma coisa, fazer as sugestões, para construir esse projeto em conjunto, executivo e legislativo, e aí devolver a ele para ele dar entrada aqui, oficialmente, na Câmara. Então, o Eric acabou de protocolar lá, o Eric, que é diretor de estandos, acabou de protocolar ali embaixo desse projeto de lei, dentro de instantes a gente deve estar recebendo aí no WhatsApp, esse escopo, e quanto antes a gente puder elaborar, por quê? Porque está uma pressão grande, em especial, tanto, está um desconforto, tanto por parte do motorista, por aplicativo, quanto por parte dos taxistas, para resolver logo a situação. Até antecipando, esse projeto pegou por base a legislação de São João da Boa Vista, que está vigente, acho que desde o ano passado, ou ano retrasado, se não me engano, fez alguns aprimoramentos, algumas adequações à questão local, e aí agora a gente pode elaborar e fazer um... Por curiosidade, quantos taxistas e quantos motoristas de aplicativo temos atuantes aqui, na cidade? Uma boa para a gente até fazer esse questionamento, né? Tem 40, 50? Um louco. E a todos Uber ou tem outros? Não, o Eric estava comentando aqui comigo que tem Uber, tem... Agora Bora, Bora, agora lançou. Tem vários... Tem aquele... Top Car. Top Car. Então, são vários... É, inclusive o pessoal do Top Car, recentemente, estava divulgando, estava precisando de mais gente, porque eles não estavam dando conta de atender. É, oportunidade de emprego. É, exatamente. Bom, eu vou... Eu queria usar o plenário, só para fazer uma apresentaçãozinha. Por favor, vereador Pedro, pode ocupar a tribuna. Pode ser. Pode ser. Ah, pode ser, pode ser. Então, assim, qual que é a... Por que eu pedi até o plenário para apresentar um pouquinho? A respeito da questão que a gente falou bastante, esses tempos, semana passada, inclusive, que é a questão do isolamento social. Está comprovado, e isso já vem... Comprovado, lógico, não tem nenhum estudo, não deu nem tempo de fazer um estudo técnico na área, que a questão da pandemia é muito recente no mundo. Mas vários cientistas já fizeram apresentações, vários médicos, sobre o efeito e a resolutividade que dá um bom isolamento social na sociedade. E aí eu vou apresentar um pouco, vou falar um pouquinho para vocês. Eu peguei os dados desde sábado anterior, sem ser sábado agora, sábado anterior, até o domingo do lockdown. E vou falar um pouquinho. Esse daqui, é só para a gente pegar de referência, isso aqui é um mês antes do lockdown. Isso foi domingo, 7 de março. Então, a gente vai ver, e eu vou apresentar para vocês, vão ver que, de domingo, a nossa cidade, assim como acredito eu, que muitas outras conseguem atingir bons índices de isolamento social. O que é natural, o pessoal tende a ficar um pouco mais em casa mesmo, a se resguardar. Então, isso é de 7 de março, um bom índice, que é o 65%. Obrigado. Não está muito na ordem aqui? Deixa eu achar o... Esse, da semana passada, sem ser essa semana agora, na semana anterior, uma semana antes do lockdown, deu 65% também. E ontem, como foi veiculado, a gente atingiu o nosso recorde, maior índice de isolamento social, nesse domingo agora, no dia 4 de abril, com 67% de isolamento social. Essa diferença, é importante destacar, muitos falam assim, mas é só 2% que aumentou. Esse 2% significam 800 aparelhos celulares dentro de casa. Porque qual é o método de análise? Isso foi feito desde... Vem sendo feito desde o início da pandemia, pelo governo do estado, ele fez uma parceria com as empresas de tecnologia, empresas de comunicação, Oi, Vivo, Claro, Tim e outras, através do Instituto de Pesquisa Tecnológica, o IPT, onde ele vai monitorando, através dos aparelhos celulares, a nossa movimentação. Então, todo dia, das 10 horas da noite, às 2 horas da manhã, o celular, ele grava a sua localização. E aquela localização é considerada a sua casa, a sua residência. Então, toda movimentação que você faz, depois desse período, ela conta no índice de movimentação do cidadão. Das 10 da noite às 2 da manhã. É o período que eles consideram... Eles aferem das 10 da noite, mas o resto do dia eles não encontram. Esse é o período que eles travam como o período que você está na sua residência. Eles consideram... Isso, o IPT, é o período que eles consideram em residência. Lógico que muitas vezes não vão estar nas suas residências, nesse período, mas é o... Lógico que vai ter o erro, mas é o indicador mais preciso que eles apuraram. Então, a partir disso, você tem os dados. Ao longo de todo esse período, a gente vem alcançando em São José, é destacar que a gente tem um bom índice de isolamento social. A gente supera o índice de São João da Boa Vista de longe. Então, muitas medidas em São João foram feitas, muito mais acentuadas, no quesito do isolamento social, mas resultados nós tivemos melhores. A cidade de Mococa tem um resultado até melhor que o de São José, pois ela tem períodos de baixa menores que a gente. E a gente sempre perde aí, a cidade que fica em primeiro sempre no estado, é São Joaquim da Barra, que mantém o índice de isolamento social muito bom. O que isso ajuda? O pessoal já tem estudos comprovando que o índice de isolamento social acima de 60% é um índice de isolamento social que consegue reverter o quadro de internações, de novos casos. Então, reverter a curva. Isso é muito importante. E aí, por isso que eu peguei aqui, eu peguei desde lá de... Eu vou pegar aqui, é o sábado antes da... Uma semana antes da Páscoa, onde deu 57%. E depois a gente vai passar aqui, vamos chegar no sábado de Aleluia, que é, tradicionalmente, um sábado onde a cidade ferve. Não sei vocês, mas todos os anos anteriores é churrasco, é festa, é aglomeração. E, mesmo assim, deu um índice de isolamento social 59% melhor do que o sábado anterior. Então, assim, mesmo com toda essa questão de um sábado de Aleluia, ainda deu um índice de isolamento social consideravelmente não tão ruim. O melhor é... Eu só falo bom acima de 60%. Esse daqui é a curva. Então, a gente vai ver que a gente tem uma crescente muito grande no nosso município, e a gente bateu o recorde domingo. Tudo isso... E aí, a gente vê, assim, o anúncio do lockdown foi feito na segunda-feira à noite para a terça-feira. E aí, eu falei assim, eu fiquei curioso, como é que foi os dados de terça, quarta-feira ali? E fui pesquisar. Terça-feira, 56%. Então, também não teve aquele boom de gente. E segunda-feira, eu peguei aqui. Segunda-feira, 55%. Houve um anúncio do lockdown na segunda-noite para terça. Terça-feira, deu 50%. Deu 56%. Quinta-feira, 55%. Então, manteve. Apesar do anúncio do lockdown, não houve aquele absurdo. Manteve. Eu peguei o de sexta-feira santa, deu 60%. Que sexta-feira santa, teoricamente, era para ser um dia que o pessoal sossegava um pouco mais em casa. Ainda não deu tão grande. Deu muito parecido com o sábado de Aleluia. E, por fim, o domingo, domingo de passe, 67%. Então... Tenho uma dúvida, só. Esse... Quer dizer que na terça-feira, 56%, quer dizer que 44% das pessoas na terça-feira, entre 10 da noite e 2 da manhã, estão fora de casa? É isso? Ao contrário, ao contrário. Na verdade, assim, só para ver se eu entendi também. Das 10 da noite às 2 da manhã, ele... A hora que ele mede. É, ele mede assim, aonde o celular está localizado. Então, eu estou dormindo, ele está lá na minha casa, no Jardim Margarida. Ao longo do dia, quando eu saio, ele detecta, opa, aquele celular que estava no Jardim Margarida, saiu e está aqui no centro. Então, aí ele detectou que o meu celular rodou. É isso? Isso, exatamente. Então, ele não mede só a noite, ele mede o dia também. Acho que das 10 às 2 é a referência que ele vai ter para o dia. Ah, entendi. Ele trava das 10 às 2, como falassem, lá é a sua casa. A partir daí, a partir das 2 da manhã, ele vai monitorando. Então, assim, lógico que, às vezes, uma pessoa saiu por uma hora de casa, é baixa a movimentação. Então, não vai afetar tanto. Então, até vi alguns comentários falando assim, ah, mas eu vi um monte de carro passando aqui na rua de casa. Sei, gente. A gente alcançou 67%, a gente não alcançou 100%. Então, é lógico que... E se vem pessoa de fora, por exemplo, assim, que ele não feriu numa noite anterior, chega no outro dia, não entra nessa conta. É isso que eu estava até pensando ontem à noite sobre isso, quando estava avaliando isso, mas aí vai considerar que a casa dela passa a ser o local que ela dormiu, das 10 da noite às 2 da manhã. Então, lógico que... Se ele dormiu em São Paulo e veio para cá... No primeiro dia vai apontar. Mas no dia seguinte, verifica aqui. Exatamente. Então, assim, isso mostra que o lockdown em São José, no domingo, ele trouxe efeitos bons. Por quê? Ele suspendeu o transporte coletivo, que era um grande problema que a gente via tendo. O supermercado não teve tanto impacto na venda ali, porque o pessoal dificilmente faz compra de domingo de Páscoa. O pessoal costuma já fazer no sábado ou na semana anterior. E a gente conseguiu aumentar um pouco o índice. São 800 pessoas ali que deixaram de circular. 800 celulares que deixaram de circular. E esse índice, ele pega... Tem um dado que faltou complementar. Ele pega um raio de alcance acima de 200 metros. Então, se a pessoa dormiu em casa e andou 200 metros, foi até a esquina levar o lixo e tal, ela está considerada ainda em casa. Então, acima de 200 metros, ela foi fazer uma caminhada, foi na padaria, foi no supermercado. E o resultado já conta nesses outros 37%. Então, é importante destacar que surtiu o resultado, felizmente, lógico, tem que parabenizar. Cada cidadão que contribuiu. A gente não atingiu 100% ainda, que contribuiria mais, mas com 67% já é um índice positivo. E isso, os efeitos disso, a gente vai começar a sentir daqui 15 a 20 dias. A gente vai ter mais um lockdown agora nesse final de semana, de sábado, 8 horas da noite, até segunda, 5 horas da manhã, onde a gente vai tentar travar um pouquinho mais esses números. Quem sabe até melhorar um pouco, 67%, que eu acho que é possível. Porque, costumeiramente, um domingo de Páscoa, ele, apesar de todas as medidas, ele faz com que a pessoa movimente um pouco mais. Quem sabe, num outro domingo, a gente consiga um índice até melhor do que esse. Para quê? Com isso, a gente está fazendo o nosso dever de casa, enquanto população. Lógico que a gente sabe que muitos não cumprem, muitos não seguem, muitos acabam aglomerando, muitos subestimam, acham que reunião de 5, 10 pessoas... Você já ouviu um comentário de uma pessoa achando que uma reunião de 18, 20 pessoas não era nada demais. Não é bem assim. Então, isso está comprovado que complica muito a questão. E só para fechar, quanto a isso, eu sinto que a gente está no pior momento da pandemia em nossa cidade. Para não dizer no Estado e para não dizer no país. Mas eu observei domingo, nos índices que o Fantástico apresentou, comparado a Brasil, o número de casos da semana tinha baixado, o número de óbitos tinha baixado, nível Brasil. São José, ainda o número de óbitos está alto por semana. Mas o número de casos dessa semana, em comparação com a semana anterior, já é um pouco melhor. Então, a gente vinha numa crescente até semana passada, semana retrasada. Semana passada, a gente teve uma semana um pouco melhor. Então, isso mostra que esse trabalho, essa parceria, tanto da sociedade quanto do poder público, tem dado um pouco de resultado. Graças a Deus. E se Deus quiser, gente, e se todos continuarem contribuindo nos próximos 15, 20 dias, a gente vai conseguir sair dessa sem colapsar o sistema de saúde de São José. Isso é importantíssimo. E a gente vê diversos municípios... Uma parte para o doutor Romano. Boa noite a todos, nobres colegas, internautas, Thaís, Rubinho. Eu só queria dar um adendo, Pedro, que a terceira onda, ela tende a ser um pouquinho maior se as pessoas que, às medidas, forem sendo vacinadas, se elas não manterem o distanciamento social, a limpeza, a higiene, a terceira onda, ela pode ser maior. Então, vamos aqui reforçar para a população que, mesmo que esses índices estejam melhorando, nós temos que nos manter afastados, em segurança, porque à medida que a vacina vier, a tendência é sair. E eles previnem que uma terceira onda seria pior que essa que nós estamos. E eu só queria dar um adendo rapidinho, que eu entrei em contato através do secretário da Saúde daqui de São José, falei com o prefeito Márcio, e entramos em contato com o vice-governador, e ele já nos deu resposta positiva para que a gente consiga construir a minha usina de oxigênio, que vai ser importante para São José, porque nós estamos colapsando aqui, segundo a informação do médico que está na frente do pronto-socorro, e vai servir a região como um todo. Então, nós vamos, provavelmente, marcar uma reunião com o vice-governador em São Paulo. Então, só estou adiantando que ele já entrou em contato com a gente, e ele já está sabendo dessa urgência, que seria a usina de oxigênio. Isso é muito importante, doutor, e até complementando essa questão da usina de oxigênio, é algo que a gente pode manter no município depois, e o pronto-socorro vai economizar muito com o consumo de oxigênio, independente de pandemia. Isso é muito bom. E até, quanto a isso que o doutor comentou, essa questão da terceira onda, o doutor Romano é um exemplo disso. Ele foi vacinado e está aqui, de máscara, isolamento, e álcool em gel, tudo porque a gente não pode amolecer mesmo vacinado, para evitar uma terceira onda, que a gente tem visto, em especial na Europa, que já está dando a terceira onda, e tem sido feroz também lá, voltando a fechar tudo, que ninguém aguentaria mais. Deus me livre. Então, assim, o recado é esse. A gente está conseguindo bons resultados, mas, para que a gente continue tendo bons resultados, a gente depende muito da população nas próximas duas, três semanas, para a gente conseguir fazer essa curva, manter boa, daí para cima. Mas, principalmente, a curva de casos e curva de óbitos, cair. Isso é importantíssimo. Minha fala é curta hoje. Obrigado, Pedro. Aliás, a máscara do doutor Romano hoje, high-tech, que nem uma máscara. Pela ordem, agora, o Henrique pode utilizar da tribuna, na sequência, Thaís, depois o Paulão. Se inscreveu aqui também. Eu que opero? Que ordem que está aí? Bom, boa tarde a todos. Estou aqui, mais uma vez, só para resumir aqui os trabalhos da semana, começando novamente aqui com as fotos do lixo pela cidade. Acho que é importante manter essa rotina para ver se ajuda a mais pessoas a se conscientizarem desse tipo de coisa, que uma cidade que quer ser turística não pode ter esse tipo de processo de lixo. Mantenho aqui a minha posição, insistindo para o Executivo na aquisição das lixeiras coletivas, que acredito que seja uma das únicas soluções plausíveis e é o que normalmente funciona em outras cidades do mundo. Então, sempre passando pela rua. Você vê sempre, um pouco aberto, os cachorros aí pegando. Eu tiro essas fotos eu mesmo, porque não é denúncia de ninguém, é realmente um pouco complicado. Esse é o mato de um terreno da prefeitura, está com mais de dois metros. Eu já fiz até o contato com a secretária de Agricultura, pedindo para cortar. Isso é lá na Santa Tereza. Acabou. Próxima pasta, é isso? Continuo com o apelo, quem puder ajudar, falar com o prefeito, falar com o secretário, puder ajudar a passar o orçamento, eu já me comprometi atrás do recurso para as lixeiras, eu só preciso de números, para poder saber quantas a gente pode buscar o recurso para adquirir. Eu vejo filme, série, jornal, um monte de lugar, eu vejo essas lixeiras. Essa aqui, eu recebi uma denúncia, eu queria passar, porque aconteceu o seguinte, isso aí aconteceu na saúde da mulher, e me parece que a anúncia chegou, eu queria só para chamar a atenção, de repente poder encaminhar o secretário de saúde, que parece que na saúde da mulher, por determinação do secretário de saúde, as pessoas não estão podendo mais ficar a esperar na sala de espera, estão ficando para fora, mães, crianças, grávidas, o que acaba sendo uma coisa que eu entendo, falou-se tanto de humanização no começo, isso aí ficou um pouco divergente. Então, fica aí um apelo, estão todos para fora, está vendo ali, pode chover, isso é a espera da saúde da mulher, e parece que mudaram as diretrizes ali, parece que já foi contatado o secretário, mas, de qualquer forma, fica um apelo aqui, está aqui para os internautas verem, internautas, não sei quem chama o pessoal disso, internautas, hoje, em 2021, já são todo mundo já internauta. Mas é isso, então fica aqui uma denúncia, sempre que eu receber, o pessoal pode encaminhar, foi um apelo de uma mãe, esteve lá, foi atendida dessa forma, ficou horrorizada, então, assim, falou-se tanto de humanização no começo, para que mantenha essa palavra, e olha direito para essa situação, porque realmente é um pouco complicado. Pode você passar? Próxima pasta? É. É. Lógico. Boa tarde, vereador Eduardo. Boa tarde mais uma vez. Talvez nessa questão aí, se fizesse igual o AME em Casa Branca, se agendasse, por falta da mãe estar com a criança, então, no AME você agenda 9 horas, quando é 9 e 10, ser atendida, né? Bem, espera quase nada no AME lá. Então, se trouxesse aí, é óbvio que seria um estudo, tudo isso daí, mas se agendasse, pelo menos na saúde da mulher, para a mãe, com a criança já chegar, e ser atendida, seria... Doutor, pode falar melhor. Eu queria só dar um adendo, porque como foi feita uma modificação precoce, nos ESFs existe uma cobertura. Então, eu, lá no ESF, fica fechada a porta, mas ficam os bancos no lado de fora. Então, a mudança da UPA, a mudança do PPA Central, ela vai exigir, vai requerer exatamente isso. E a medida que foi feita foi exatamente essa, a marcação de consulta, e não está sendo respeitado, porque as pessoas vão lá antes da hora que ela foi marcada. E acontece de acontecer isso daí. É que tem outro... O Pedro pode falar, mas nós temos um problema sério também, eventualmente, é a questão do transporte, para as pessoas chegarem lá. Às vezes marca 9h30, mas, de acordo com o horário de circular, por exemplo, ela vai chegar uma hora antes. Então, eu acho que, assim, a gente tem que tentar sincronizar tudo isso para a coisa girar redonda. Não basta marcar a hora e cumprir a hora se a pessoa não vai ter a condição de chegar lá naquele momento. Vai ter que chegar uma hora antes. Pedro? Então, só pontuando, até perguntei para o secretário, ele me pontuou que isso não foi uma decisão da secretaria, isso foi uma decisão da equipe local, e já foi advertido ali pela secretaria, já foi corrigido, provavelmente amanhã não vai ter isso. Ótimo. Muito bom. Aproveitando, eu tive um requerimento que eu fiz essa semana, umas três semanas atrás, a respeito, solicitando um ponto de ônibus no Jardim Mercedes. Parece que o pessoal não chega lá, o ônibus não chega lá. Eu fiz o requerimento para a prefeitura, para notificar, acho que não repassaram para a empresa, e eu fui procurar o pessoal da empresa, o Eduardo, e ele disse que, ele gostaria de fazer isso, mas, para ele fazer isso, precisaria construir uma parte de uma rua lá. Então, gostaria até que constate em ata isso aí, para que, se for necessário, se for possível, falar com o prefeito, a construção dessa rua que liga os bairros, porque, segundo ele, ele não consegue, para ele ter que ir no Jardim Mercedes, ele teria que dar a volta e passar lá. Isso atrasaria a linha do vale. Então, acabaria tendo transtorno. Então, se possível, passar esse pedido aí ao prefeito. Acredito que é uma rua pequena, e, tendo asfaltada, acho que o ônibus poderia fazer e poder pegar esse pessoal, que é um bairro inteiro aí, que não é atendido pelo transporte público. Vereadora Lúcia, por favor. Henrique, o Guilherme já foi ver, porque é um pedido antigo, desde o ano passado, a gente estava pedindo, e o Guilherme já foi ver a possibilidade de abertura dessa rua. Só que esse pedacinho, é um trecho muito pequeno mesmo, só que ele é de uma área de APP, e ele precisa da autorização do Ministério Público, por ser uma área de APP. E essa autorização ainda não foi, porque a CETESB tem que vir para poder fazer o relatório, para ver a possibilidade. possibilidade, lá tem árvores nativas. Então, mesmo que desviar a rua ali, pode ser que tenha comprometimento com algumas árvores nativas. Então, precisa da CETESB e precisa da permissão do Ministério Público. Então, já foi pedido, mas, por enquanto, não tinha saído nada. Como o fórum está parado, não foi dado prioridade, e está aguardando. Até ele falou que já faz bem tempinho, se não me engano, começo de março, ele cobrou a promotoria, mas o doutor Zan ainda não tinha avaliado. Obrigado pelo esclarecimento. E eu queria só aproveitar, passar um vídeo que eu recebi do deputado Wanderlei Macris, de apoio à nossa solicitação para uma verba, para a GRADEF. Obrigado. Obrigado. Aqui quem fala é o deputado federal Wanderlei Macris. Quero dizer que fico muito feliz em poder colocar nosso mandato à disposição da GRADEF, essa entidade que atende deficientes físicos do município. Quero dizer mais, o André, que é meu assessor, me representou junto ao vereador Henrique Torres, filho do ex-deputado Silvio Torres, que é meu grande amigo, amigo de longa data, e também junto ao vereador Paulão da rádio. O Henrique e o Paulão são vereadores atuantes que estão sempre atentos às necessidades do município. Através da nossa parceria, eles apresentaram esse pleito. Esse pleito que é um veículo para deficientes. E vamos lutar por isso. O pedido é de São José do Rio Pardo e também da GRADEF. Quero deixar meu abraço ao presidente da entidade, a Cássia Rodeira, e também ao seu esposo, a Reginaldo, o REG. Um grande abraço também a toda a população da cidade e quero dizer, contem comigo. Neste caso do veículo adaptado, nós vamos continuar lutando, além disso, por outras questões de interesse da cidade. Isso é só reiterando o nosso trabalho aí, meu do vereador Paulão, no PSDB, a gente já conseguiu 200 mil com o deputado Márcio Munhoz, para Santa Casa, para Custeio, foram mais 200 mil reais para o PV, deputado Eduardo Cury. Agora, o veículo adaptado, que a gente acredita também no valor de 200 mil para a Agradef, já estamos planteando com o deputado Samuel Moreira, também, mais uma verba para Custeio da Santa Casa, e estamos buscando aí, continuamos, enquanto tiver essa janela para emendas aí, buscar mais recursos para a cidade, que for possível. A gente sabe que o orçamento é apertado, o que vier de fora, vale a pena. Tá bom? Obrigado a todos aí. Boa tarde. Obrigado, Henrique. Também, por favor, estendo os cumprimentos ao deputado Macris, por favor, e o agradecimento em nome dessa casa. Vereadora Thais, por favor. Boa tarde, colegas, funcionários. Quero dizer que hoje eu estou novamente em casa em respeito aos funcionários da casa, que não se sentiram confortáveis, em ter aí hoje. Eu fiz o teste, deu negativo. A gente sabe que existem várias possibilidades. O meu atestado é de 12 dias, embora eu não estou atestando, eu estou só justificando a minha presença, porque eu estou aqui. Eu tenho um receitório médico, sendo que eu estou apta a voltar. Eu circulei por aí hoje, o médico não ia me dar isso se eu estivesse com Covid-19, então pode ficar todos tranquilos por aí. Eu gostaria de fazer uma colocação e que fosse como indicação, Lu e Irina, que a gente propôsse à prefeitura o Conselho Municipal de Participação e Desenvolvimento da Comunidade Negra e de Promoção da Igualdade Social. Ah, da Igualdade Racial. Eu posso mandar por escrito depois. Por quê? Não só no município, mas a gente tem uma ideia de pessoa negra que a gente precisa falar de preto quando acontece alguma coisa na TV, lá nos Estados Unidos. e aí isso ganha uma grande proporção. E aí vem um monte de gente e o que você acha, Thaís? E aí, qual que é a sua opinião? Chato, né? Meu, preto não fala só de pretícias. Preto não fala só de coisas de preto. A gente quer falar de outras coisas também. E esse Conselho Municipal vai ajudar muito a fomentar essa consciência antirracista. Estão muito ciegas, gente. Olha, sinceramente, tem dia que é paciência que falta para a gente. E o BBB? E a Lumena? E o João? E a gente, sei lá, sabe? A nossa luta, a nossa vivência não é baseada no que acontece na TV. A gente luta todos os dias, a gente estuda todos os dias. A gente tem uma vida para ser vivida. A gente tem outros temas para ser falados. Estou muito contente que eu fui convidada para compor o Aqualtune, que é um grupo de juristas negros, juristas e cientistas negros, que pensam afrofuturismo. E trabalham muito. Então, assim, a gente partir dessa concepção de que preto é só preconceito, que é só essa hora que a gente tem que falar de negritude, isso é uma afirmação desse preconceito que a gente quer tanto eliminar da nossa sociedade. Vamos quebrar esses estereótipos aí e vida que segue. Depois, eu queria falar do merenda em casa. Eu não estou brava, não, gente. Estou só acelerada. Não estou brava, não. Daqui a pouco você ficou... Estava brava. Merenda em casa. É um programa do Estado. A gente fez hoje várias colocações sobre como está acontecendo a merenda no município, quais as distribuições. Falei também com a Ana Beatriz no meio da semana. Agradeço, inclusive, Júlio Lúcia. Tem que parecer que você trouxe para nós sobre o que tem na sexta. Enfim, agradeço muito. O merenda em casa é uma continuidade do programa estadual do ano passado. O valor é de R$ 55,00 por aluno, R$ 55,00 por aluno da rede estadual. E quem tem acesso? Pessoas de... Alunos da rede estadual e pessoas de famílias que têm até R$ 176,00 por família no montante da renda. Como? É só baixar o PicPay. Aliás, está cadastrado no Cade? Sim. É só baixar o PicPay e aguardar até o dia 8 e acompanhar as agendas porque logo cai, né? R$ 55,00 por aluno. Não estou cadastrado no Cade. É isso. Como que faz? Você vai pegar um endereço na internet do Cade ou do... mais próximo da sua casa. O Cade Cacuço, o Cade Vale, o Cade Centro. E aí lá você vai fazer o seu cadastro no Cade Único. Até quatro horas depois do seu cadastro no Cade Único você consegue ter acesso a esse dinheiro, tá? R$ 55,00 tem mãe que tem quatro crianças, né? Ajuda muito na rede estadual, ajuda muito. Depois, quero elogiar o interesse dos novos colegas em sanar a fome do município. Acho que é justamente isso que a gente precisa fazer. É inaceitável que no município de São José do Pardo tenha pessoas passando fome. Um município de 55 ou mais, né? 55 mil habitantes. Vamos esperar o próximo processo, né? É inadmissível que haja fome, né? Dada a situação do país, dada a situação pandêmica, a gente vive um momento emergencial, né? Onde várias famílias que nunca precisaram agora estão precisando desse recurso. E aí o município, várias entidades, a casa aqui, os vereadores têm se desdobrado para poder fazer essa alimentação chegar até a mesa do fio pardense. Peço aqui, encarecidamente, para aqueles que fazem doações, têm listas, aí, tem, olha, eu tenho nome e endereço, tenho nome, endereço e telefone. Repórter esses nomes para a nossa assistência social, né? Essas pessoas, elas não podem viver desse assistencialismo a vida toda, né? As pessoas precisam de dignidade, elas precisam de autonomia, como eu falava no início, quando falava do Profaste, né? É um recurso provisório e não é para apressar a pessoa, não é? Olha, apressa aí, que é um pouco mais da sexta, né? Não é nesse intuito, é no intuito de mesmo o quanto antes gerar uma autonomia para que esse município consiga sobreviver com dignidade. Certo? Depois, eu quero parabenizar o Moisés, Moisés Herculano, é um jovem da periferia de São José do Rio Pardo, mora lá no Vale do Redentor, e hoje ele foi aprovado na Universidade Federal de São João Del Rey para graduação de música. Lembrar que a importância dos nossos projetos, tanto do projeto social guri, como do projeto profissional do Conservatório de Tatuí, né? que a gente precisa cultivar, a gente precisa fomentar, porque essas pessoas vingam, levam o nome de São José do Rio Pardo para longe, né? Parabéns, e o Moisés e família aí. A gente veio falando de juventude, né? Notícias trágicas sobre juventude nas últimas duas sessões, e hoje a gente tem uma notícia boa sobre a juventude de São José do Rio Pardo. Depois, queria falar sobre a vigilância desse final de semana. Passei, trombei por algumas vezes ali, pondo o rostinho para fora, vi o pessoal da guarda passando algumas vezes, e queria propor, até uma proposta de uma munícipe, a Daniela, para que a gente comece a utilizar drones para fazer a vigilância em chácaras, ranchos, que a gente não consegue ter acesso, né? A guarda bate, não tem como entrar. Dessa forma, a gente consegue produzir provas de que ali tinha uma aglomeração, né? De repente, não sei, multar o CPS, multar a residência, se for uma chácara dessas que aluga, multar ali o dono da chácara, né? É uma forma que a gente, até a munícipe colocou, a gente economiza pneu do carro, a gente economiza óleo, a gente economiza pessoal, né? Então, de repente, traçar estratégias aí para que a gente consiga colocar em prática uma atuação um pouco mais ampla da nossa vigilância, né? Está no ápice aí, está no auge da atuação, pressionadíssimo, né? Mas que a gente precisa utilizar da tecnologia também para conseguir ajudar nesse trabalho que eles têm desenvolvido no município. Eu acho que é isso por hoje. Thaís, obrigado. E eu, mais uma vez, reitero e até aproveito para agradecer você e o Rubinho, né? pela precaução que tiveram de, no mais leve sintoma ou no mais singelo contato com alguém que esteve positivo, né? Se cuidar, participar da sessão online, não expor os demais colegas, os demais servidores nessa casa. Eu acho que isso certamente faz muita diferença e aí eu queria como presidente aqui da casa agradecê-los de verdade. A Thaís já até testou negativo, né? Thaís já está, ela já está 100% aí e o Rubinho, não sei se saiu o resultado, mas estamos na torcida aí para que saia negativo também. o quanto antes, também volte aqui para, não só para as sessões, mas para o contato geral aí com a sociedade. tá bom? Muito obrigado para vocês. Paulão está inscrito e é o último aqui na minha sequência, não sei se tem mais alguém. Senhor presidente, novos vereadores, vereadoras Lúcia e Thaís, público internautas, nossos funcionários, eu gostaria de começar primeiro parabenizando a presidência pela iniciativa de expor, de colocar todo o arquivo fotográfico da Câmara à disposição da população, são registros históricos de dezenas e dezenas de anos, milhares de fotos, eu acho que vai ser bastante importante a população se inteirar aí desse feito aqui. Cumprimentar também, senhor presidente, o deputado Silvio Torres, esse trabalho que eu e o companheiro Henrique estamos fazendo, não só com o pessoal do PSDB, mas também com os demais partidos aqui, o DEM, né, doutor Romano, e o próprio PSL, o Silvio Silvio, tem dado uma ajuda importante para que a gente possa encaminhar esses preitos e nós entramos em contato com esse prefeito de Porto Ferreira, que é o André Braga, que esteve aqui, é muito, muito solista, a pessoa, foi prefeito de Porto, filho do Dorival Braga, e agradecer ao deputado Vanderlei Macris, que ficou, assim, deu notícias importantes a respeito dessa probabilidade de ajuda à Gradef, mas não só a ajuda para a Gradef, como outros projetos importantes também que futuramente nós vamos falar aqui. Dizer que eu fiquei feliz com o resultado da indicação da campanha Vacina Já, eu tinha visto já ontem à noite também, da campanha de arrecadação de alimentos, a gente está acompanhando com... É, nós estamos acompanhando com bastante atenção essa questão da fome em São José do Rio Pardo, então todas as ações que fizermos realmente vão de encontro, eu espero que realmente a partir do dia 8, né, vereador, as pessoas que forem vacinar colaborem, que a Prefeitura, através da Secretaria de Inclusão, faça a destinação realmente para essas pessoas que realmente precisam. Vou triste com... Apesar da informação do líder Pedro, eu mantenho o requerimento ao prefeito, eu quero uma resposta oficial, porque a questão da quadra ainda não me convenceu, eu mantenho a ideia original, eu acho que um aproveitamento e uma conclusão do ginásio de esportes do Botafogo, e utilizado em parceria com a FIUC, no meu entendimento, seria a melhor forma de usar esse recurso que foi destinado pelo deputado. Porém, a gente segue, a norma segue a legislação. Eu não... Para mim, do meu ponto de vista, é que eu acho que deveria ser concluído o ginásio de esportes, a comunidade lá aguarda muitos anos e poderia ser usado em parceria com a FIUC. E, no mais, é isso. Agradecer a todos e até a próxima. Obrigado. Alguma parte? Pedro, não? Pode, por favor. Ponderação. Eu até esqueci de falar na minha fala. Muitos devem ter visto algumas reclamações pontuais com relação à vacinação ontem, na faixa etária de 69, assim como tivemos um problema também na faixa etária de 69 a 71. E é o que se deve isso. Hoje eu fui perguntar para o Paulo, fui procurar saber o que tem acontecido. Os lotes de vacina que têm vindo, não só para São José, mas toda a região está reclamando disso, e acredito eu que todo o Estado tem vindo menor do que a população daquela faixa etária. Então, ontem mesmo, para a faixa etária de 69, se eu não me engano, veio... Não sei se... 128 doses a menos, acho que isso. 128 doses a menos do que tem de população. Então, assim, muita gente, eu vi, muita gente reclamando, olha, faltou vacina. Num primeiro momento, eu achei que era questão do agendamento e tal. Mas hoje, quando eu fui conversar com o Paulo, ele relatou isso, que é um problema, e inclusive ontem, na reunião com os prefeitos da região, foi um problema que os demais prefeitos relataram esse problema, também essa dificuldade. Então, assim, não sei se, às vezes, na hora de acrescentar alguns grupos prioritários na vacinação, o governador não aumentou o número de vacinas, mas fato é que está faltando. E aí, como é que o... Perdoa. A Thais? A Thais que chamou? Isso. Por favor, Thais. Eu recebi a informação do Paulo mesmo, que o governo do Estado tem tomado por base as doses de H1N1. Eu perguntei, falei, como que é? Como que eles estão quantificando essas doses para mandar? E aí pode ser que tenha um crescimento, enfim, significativo em alguns, em algumas faixas etárias do que outras, assim. Isso vai causando esse desbalanço, porque a gente não tem senso próximo, né? E aí o último foi utilizado para... junto a essa pesquisa do H1N1. E eles estão enviando as doses equivalentes à da época. Então, pode ser que haja mais ainda esse problema. Obrigado, Thais. Como que é a solução que a Secretaria de Saúde tem encontrado, né? Ela tem mapeado esses que não conseguem vacina, eles têm cadastrado, pego o telefone, e assim que disponibiliza a vacina, eles entram em contato e agenda para as pessoas irem lá e vacinar. Semana passada mesmo teve um senhor que me procurou, no outro dia resolveu, provavelmente dessa forma. Então, é interessante pontuar isso. E um outro ponto, o Paulo até me mandou com relação à questão da saúde da mulher, ele só me ratificou que vai ter ainda cadeiras do lado de fora para caso algumas pessoas não se sintam bem estando lá na recepção do lado de dentro, podem sentar lá fora, mas não vai ser obrigatório sentar lá fora, esperar lá fora. E, inclusive, ele relatou que algumas pessoas, algumas mães, têm agradecido essa mudança por ter se distanciado um pouco do COVID. isso foi interessante também. Obrigado, Pedro. Presidente. Pois não, Rubinho, por favor. Uma parte, rapidamente, da fala do Pedro. Eu também fui procurado hoje por um senhor de 68 anos, e ele também não conseguiu tomar essa vacina. E eu também entrei em contato com o Paulo, que sempre tem me atendido, enfim, ele mencionou essa situação também, né? E aí eu só peço, logicamente, que não se esqueçam, né, de como o Pedro mencionou, essa questão da solução, mas que realmente se efetive isso para que essas pessoas não fiquem para trás, né? E, ao mesmo tempo, eu também venho fazer um novo pedido, né, em relação aos profissionais de saúde que ainda não foram vacinados, aqueles que ainda não foram, tá? Principalmente os cuidadores. A gente até debateu bastante esse ponto. Eles, obviamente, foram os primeiros ali a receber essa vacinação, mas muitos não conseguiram. Até o Paulo relatou que alguns médicos, inclusive, estavam de férias e, eventualmente, quando voltaram e estão atuando na linha de frente, acabou não tendo essas doses. Mas que haja aí essa intensificação por parte da Secretaria de Saúde. E pedi também para o Pedro essa ajuda, né, para que não se esqueçam, né, desse pessoal também que está precisando tomar essa vacina e que muitos deles aí estão na linha de frente, tá? Então, só fazer esse aparte também. Obrigado. Obrigado, Rubinho. E só nessa questão, também recebi, passei para o Paulo, mas é... concordo com o que todos os colegas disseram, a gente não pode deixar ninguém para trás, né? algumas pessoas, inclusive, que não podiam tomar vacina em determinado momento porque estavam gestantes, né, determinados, estavam doentes naquele momento, então não podia e tal, e agora está tudo bem, já poderia tomar, também estão faltando. Mas eu queria até trazer uma notícia que eu acho que é bem interessante, também com relação à questão da vacina e o funcionamento da nossa rede. O meu pai foi vacinado ontem, né, no grupo de 68 anos de idade. E antes de abrir aquele agendamento, todo mundo está fazendo, meu pai já tinha me ligado para dizer que as agentes comunitárias do ESF São José, porque ele mora lá no São Domingos, passaram de lá, já tinha o cadastro dele, porque ele vai na unidade, foram lá agendar na porta de casa o horário e a data que ele seria vacinado. E assim como ele, todo mundo da faixa etária tem sido feito nas regiões onde os ESFs atuam. E isso é muito interessante, isso é muito bom. Então, ver esse trabalho da saúde da família, esse acompanhamento de perto, da atenção básica, ele funcionando, ele é muito, muito interessante. E até meu pai não tinha me relatado, mas ele falou que agora, de um pouco tempo para cá, acho que a cada 15 dias, se eu não me engano, eles passam lá, perguntam se está tudo bem, acompanham a questão de saúde e tal. Então, eu acho isso excelente. Que bom que, tomara que a gente tenha mais oportunidade de trazer outras, outros núcleos de saúde da família, porque é um programa muito bacana, quando ele funciona, ele é muito bom, ele evita com que vários problemas de saúde se agravem, e depois, alguns, infelizmente, até não tem mais muito o que fazer, então, trabalhar sempre com essa prevenção, eu acho que é o melhor caminho. Então, eu queria trazer essa informação para vocês. Outros dois pontos que eu acho que é muito importante dizer aqui, também, o primeiro que o Pedro e eu, nós tivemos uma reunião hoje com o prefeito, com alguns empresários aí, discutindo de uma forma bem simples, geração de emprego e renda no município. Então, o prefeito se comprometeu a criar aí um conselho de desenvolvimento econômico no município, onde ele vai chamar alguns representantes aí de áreas econômicas importantes, para fazer o debate de como gerar mais emprego, como gerar renda, isso é muito importante. Então, assim, nós tivemos uma conversa muito boa, imagino que a gente, dentro de 30 dias, deva ter outra, e aí nós vamos chamar outros colegas também para começar a amadurecer um caminho com relação a isso, porque trata de mexer na legislação também. O Rio Pardo 2050 não seria esse Conselho de Desenvolvimento? Eu imagino que o Márcio deve até chamar para compor. Mas não seriam eles, não seria a Agência de Desenvolvimento? Já um Conselho formado? Porque daí, não é para não ficar uma coisa redundante e ter agência aqui, Conselho? Eu não sei exatamente como o Executivo está pensando em desenhar isso, se vai chamar, eu imagino que com certeza vai chamar outro dia, nós tivemos uma discussão sobre a questão do esgoto, do andamento das obras do esgoto, o pessoal do 2050 estava lá presente, discutindo, ajudando, então imagino que sim. É que essa foi uma reunião muito pontual a pedido de alguns empresários, de um determinado grupo, que a gente nos convidaram para discutir isso, nós achamos muito interessante o prefeito também, não sei se o Pedro vai comentar alguma coisa com relação ao conselho. É, fazer uma parte, qual que é a visão, o Conselho de Desenvolvimento Urbano, Industrial e Econômico, que seria esse que o Rafael comentou, ele pega muito similar ao que foi o Conde Urb, não sei se é Conde Urb, que era o conselho, o Caco vai saber, o Paulão, que já era mais da época, mas que foi onde fazia avaliação, na época, uma das principais funções era a avaliação das empresas que se instalariam no distrito. Infelizmente, o conselho foi um pouco sucateado no final da década de 90, para depois, mas, assim, a ideia é essa, é resgatar essa essência e o Rio Paro de 2050, ele vai participar ali como um membro, mas vai ser uma ala deles. O Rio Paro de 2050, hoje, ele tem várias alas, uma é essa do esgoto, tem a área do turismo, então tem várias áreas. Essa é mais na questão específica da geração de empregos. Então, aí seria mais com os empresários, geração de empregos empregos e arrecadação, né, Rafa? Trazendo mais um dado que foi falado hoje, foi passado para o Márcio alguns caminhos que os empresários veem ali para a gente aumentar a arrecadação do município, aumentar a participação do município no ICMS, que é uma coisa que a gente reclama que, ao longo dos últimos 20 anos, a gente vem perdendo muito, que é o índice de participação do município no ICMS. Então, a nossa arrecadação com o ICMS, vários prefeitos reclamam que vem caindo, realmente, vem caindo, mas algo precisa ser feito. E isso, eles trouxeram alguns caminhos para que isso fosse feito, e o Márcio já também vai dar encaminhamento junto com as situações que o Rafa comentou. E para terminar aqui, pessoal, na quinta-feira, se eu não me engano, a Saerp fez uma... Teve um problema ali próximo ao supermercado ideal, eles fizeram uma intervenção lá para corrigir a rede de água e esgoto, não é, Toco? E aí precisaram bloquear tudo. E, por acaso, eu estava passando nesse exato momento e eu vi o transtorno que isso causou para quem estava vindo e para quem estava tentando sair da cidade. Então, alguns que conhecem entraram ali pela estrada da Sinopo, cortaram ali pelo próximo da igreja, comecinho do Margarida, quem não conhece deu a volta para entrar na cidade, deu a volta grande, quem estava saindo não conseguia sair, muita gente contornava a igreja e voltava, enfim, então causou um grande transtorno. Eu fiz uma indicação para que isso não é uma coisa fácil de se resolver, não é rápida, mas que a gente pense um acesso, um outro acesso ali também para a rodovia Lupercio Torres, porque quando acontece esse tipo de situação, quem não conhece os cortes ali pela terra e eventualmente até um caminhão grande não consegue. Então, o que a gente pense ali é um acesso melhor ali na chegada da cidade, que consiga cortar, que consiga, num caso como esse, a gente sempre dizia que no Vale do Redentor se tivesse um problema, tombou uma carreta e tal, trava uma parte da cidade. Agora tem uma avenida nova que dá um certo fluxo ali, ninguém fica preso. Então, que a gente pense também nessa saída, porque também é uma saída importante, não é a principal da cidade, mas é uma saída bastante importante e tem muita gente que mora para ali também. O Toco, por exemplo, mora ali na Santa Luzia e aí fica bastante complicado. Tá bom? Então, eu fiz essa indicação, eu acho que tinha um projeto antigo, não é para duplicar se queira campus, mas para fazê-lo em sentido único, tem uma outra via, mas depende aí de algumas alterações. Então, tendo projeto, a gente consegue tentar correr atrás para ver se isso é viável ou não. Tá bom? Mais alguém, pessoal? Não? Só para encerrar a sessão, eu queria, nós fizemos aqui no início da abertura da sessão de hoje, uma homenagem à data de fundação de São José do Rio Pardo, e aí no finalzinho eu fiz questão de citar a vereadora Lúcia, o vereador Paulão, primeiro pela quantidade de mandatos que eles têm aqui por essa casa, segundo porque foram presidentes também, o Paulão vice-prefeito, e eu queria também agora citar o nosso servidor aqui, o Marco, o Caco, que foi vereador acho que quatro, cinco mandatos, quatro mandatos, alguma coisa assim, e também foi presidente desta casa em mais de uma oportunidade, foi diretor legislativo, então, eu, em nome dos três, cumprimento todo, todos os rio-pardenses pelo aniversário de fundação da cidade. Tá bom? Pois não, Lúcia? Hoje eu mereço os parabéns. Hoje é meu primeiro dia de aposentada. Depois de 34 anos e alguns 11 meses e pouquinho, encerrei uma etapa da minha vida e agora vou iniciar uma outra, mas estou aposentada. Parabéns, Lúcia. Parabéns. Parabéns, Lúcia. Uma conquista. Navega, está pedindo um churrasco agora. Então, está bom. Pessoal, muito obrigado a todos pela participação. Ah, um recado do Dr. Romano. Estou esquecendo aqui. Dr. Romano, ele recebeu agora há pouco da Silvia, Silvia Meira, que é assessora lá no Palácio dos Bandeirantes. ela pediu para que os vereadores, de forma conjunta, produzam um documento endereçado ao vice-governador solicitando a verba para a instalação da usina de oxigênio. Então, eu vou pedir para que a secretaria produza, até em forma de ofício, porque isso aqui é para ontem, né, doutor? Fazer na forma de ofício e aí eu vou pedir para os colegas, acho que agora não vai dar tempo, mas passarem amanhã aqui para assinar e a gente despachar isso o quanto antes. Tá bom? Então, obrigado, doutor. Estava esquecendo do recado para a gente despachar o quanto antes. Tá bom? Obrigado, pessoal. Boa tarde. Bom retorno a todos aí. Uma boa semana.